salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal estamos aqui no gta rp que gta rp o que estamos aqui no gta modo história né rapaziada tomo aqui com o maicon bora fazer uma missão zinha nervosa não chegar ali onde está pedindo pra gente ir pra ver que que a gente vai ter que fazer o lamar ishi que é isso cara o capotei se é louco cai regacei da frente o maluco é da frente rapaz acelera e na hora que o cara tava o shopping é o cachorro tomo chegando na casa dele chegar aqui bora ver passou um dia quer dizer que barulheira é essa que merda é essa eu não quero saber o que o diabo quer dizer o que o diabo está acontecendo aqui espera um minuto o que você está fazendo aqui eu vivo aqui essa é a parte da minha casa também é o que você diz de qualquer forma o magenta está reinvigorando a minha feminicidade então faça-se assustado vai 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 com prazer vai e fique fora do problema caraca botaram ele pra andar eu ouço isso gangsta garoto olha quem está o que você está fazendo com o homem oh não não mostre um respeito aqui garoto que o homem não pudesse segurar a sua espécie vamos agora maluco eu tenho que passar o meu dia com outro aluno meio-açado tentando capturar o que você o que esse aluno disse eu te esqueci oh oh você me esquece não, eu não te esqueci eu te esqueci eu te esqueci por bom então eu me esqueci eu me esqueci e melhor eu te esqueci eu te esqueci eu te esqueci eu te esqueci e melhor vc eu te esqueci não vc 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 Você está caminhando como você está no chiste de nada, de qualquer forma. Você sabe quando eu fui embora, você punks eram pequenos homens, e eu era um grande homens. Agora eu estou, e você pequenos homens são pequenos homens. Mas você ainda tem respeito. Mano, o que o diabo está falando? Nós todos somos pequenos homens, mas ele é maior, certo? Exatamente. Mano, isso é um pirâmide-se. O pirâmide é um, mano. É um pirâmide. Aqui, olha. Ué, não é que não? Daqui a que nós conseguiremos essa coisa, daqui a que nós pagamos, homens. Daqui a que nós estamos encarcerados, mais do que nós. Por aqui, não é? Eu acho que é aqui dentro. Bem-vindo à bonita, homens. Ei, o que é, cara? A batalha está na frente, e todas as nossas armas são customizáveis. Oh, é, é. Você pode me enxergar o seu blam blam aqui. Ei, exce em rite isso. Só para armelar, mano, ok? Vá com que nada, eu tenho isso, seus pirâmidei. Tudo bem, homens, pegue sua arma com a modificação de luz da viagem. だulhante, eu não sei comprar essas armas aqui. Porque nós temos chate, homens. Eu não vou enxergar essa arma. Olha o que é, gente. Olha os fuzilzão. Nossa, 12 armas, tem as pampas aqui, cara. Você vai해서 comprar essa p ownade que eu não vejo nada sobre isso? e pressione para ver as armas tá aí tem que comprar eu acho que esse eu já tenho caraca se fica zique hein ó essa cor de camassa hein cara eu já vi as armas tem que ver mais só que ele quer que ver tudo tem faca aqui ó tem faca aqui ó putz não sei a faca aqui tá cara eu já vi as armas aí não quero mais ver armas não ué o que tem que fazer aqui dentro cara eu tô perdido colete colete eu vou comprar um oi 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 e agora cara tem que fazer o que dessa merda e para cá será que tem que vir e aí e aí e aí e aí e aí tem que fazer o que será cara acho que tô perdido tá cara eu já vi não quero ver mais nada não cara cara eu não quero ver mais nada mano tem que fazer o que ali dentro tô perdido e aí também veio e aí e aí que é o que tem que fazer não você não vai precisar de Não sei nada sobre isso. A natureza, é certo. Vamos pôr um pouco de lanterna. Pegue-se para aquele lugar de lanterna onde a base está tomando suas mãos. Você sabe, no Fringe em La Puerta. Ah, pode crer, eu tinha que comprar lanterna, mano. Comprei um monte de coisa nada a ver. Vamos embora. Vamos usar essa arma. Sai da prédio, rapaz. Não, homem, nós temos um negócio de droga. Por que eu tenho a sensação de que isso vai ser um desses negócios que vão errado? Vamos lá. Now, see, that's that negative attitude Lamar was telling me about, nigga. You ain't getting nowhere thinking like that. The power of positive bullshit. You ought to be clenching your motherfucking vagina muscles with my aunt, nigga. After his bed, it probably need tighten enough. This ain't new age shit. It's fact. You get what you get, fool. You been getting dick, but you ain't giving it, huh? Some Mark talk like that to an OG? CGF has changed, man. No wonder the hood is so lame right now. Speaking of change, Lamar's been meaning to talk to you, homie. Nah, nah, not now, homie. What's happening? It's nothing, my nigga, nothing. You know, just some ideas, that's all. Man, ideas ain't your strong suit, so put it on me. It's nothing real, homie. When it's something real, we'll talk to you. Bullshit, man. It's realer than this crap. Hey, we're meeting him here. Man, how'd you find this place? Homie set it up. It's the kind of... Spot where we ain't gonna be disturbed. That's what the fuck works, man. I'm more of a hide-in-the-plain-sight type of nigga. No, you more of a punk bitch type nigga. Caraca, peguei arma na mão, man. Tá, bora subir logo que esse trem. Ha, ha, ha. What's up, fool? What's up, Winnie? We got that shit nigga with a paper head. Nigga, I'm talking about Buku bills, boy. Lamar Davis. What's up, boy? Everything cool? Hold on, man. What the fuck? Man, you was just kidnapping this nigga. Oh, come on, girl. Come on, man. You don't real recognize real. D, my nigga. Just got out crossing lines. Did some time with some of your folks. Hey, look, look, look. This ain't about you, man. What? You know these niggas don't fuck up. Yo, what the fuck this trick talking about, man? Yeah, 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 yeah. Somebody creeping on us? They putting a nigga on TV, man. About some gang intervention shit. Hey, this ain't the police, dog. This some ballers bullshit. Nigga, that's some bullshit. Hey, we've been set up, nigga. This shit fucked up. Fuck you, nigga. They motherfucker out of this shit. Cê é louco, man. Come on, through here. Motherfucker. Hey, you see that shit? You getting fucked up, man. That's gangsta. That fucking G said I suck. Fuck. I said lay low after you got... I clocked. You lay low motherfucker, that ain't me. I can see that. Lamar, what the fuck you get us into? You the fool who wanted to make money? This shit intertwined. Cover me. Ah, I'm here again. Ah, I'm here again. Man, they hard for you, homie. Caraca, I sold you a morador. No fool, nigga. Shit, nigga. Then we all be dead. Not me, nigga. Family, they go far. I'm gonna break my mouth. Fuck, 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 fuck. Fuck, fuck. Like pussy. Man, bullshit. I'm balling. You the one getting fucked. I'm balling down. Man, I ain't going down, fuck. 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 I'm going down. So I'm going down, man. Let's go. Come down now. Here's this guy. I'm going down. Let's go. I'm going down. Chegou. Oxi. Bora, 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 bora. Deixa eu pegar outra arma. Vou de doze. Vem, bora. Você nunca aprendeu. Vem, bora, bora. Os bolos estão correndo. Mano, clapa esses bolos. Você vê essa bora? Traga eles de volta. Você é real. Eu vou te seguirem por um minuto. Caraca, tem hora que eu sou meio burro, né? Move, motherfucker! Purchase seus tracks hoje. Nós não vamos correr. F*** isso! Sai! Há eles com as granadas, amigo. Isso é f***. Dumbass, baby G! O que? F*** isso, cara? F*** que você está fazendo com isso? Você viu aquela f***? F***, temos que ir para essa f***. F***, f***. F***, f***. Você tem uma f***, gente. F*** isso, cara. F***, cara. F*** isso, cara. F*** isso, cara. F***. Eu estou querendo mostrar como os outros outros atingirem essa f***. Isso é algo que eu não preciso ver. E é isso cara, o cara quase morreu ali. Caraca, eu tenho outra arma aqui, mano. Eles só tem como dois níveis. Bande esse p*********! Mano, eu não devo fazer isso. Matou minha p*********, Nath Shady, p*********! O que tipo de maldito p********* vai ter que confiar nessa p*********? É o que eu vou dizer, p*********! P*********! P********* fora! Eu não vou voltar! Estou bem atrás! O que é isso cara? Por que eu tenho ido para lá? Aqui ninguém foi. Aqui ninguém foi. Aqui ninguém foi. Você vai ficar chimpado, p*********! Caraca, a minha vida, mano. Vê o que está lá atrás, amigo. Continua a ir. Aqui está a porta da porta. Aqui está o caminho fora. Aqui está o caminho fora. Diga o descanso, não é? Vá! Ei, uma vez! Não, não é? Não, não é? Você não está indo para o lugar com aquele choper em mim. Vá! Caraca, corre! Será que eu derrubei o helicóptero, é? Derrubei o helicóptero, corre, 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 corre! Caraca, derrubei o helicóptero. Vamos lá. Há, cê. Vamos lá, cê. Não se acertar, caramba. Não se acertar, caramba. Vai ficar até lá. Vamos lá, cê. Vamos lá. Bora, 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 bora! Caraca, agora é hora da fuga... Não tem nada de certo sobre essa coisa, atingindo como ping-pong. Caraca, essa fuga vai ser tranquila. Eu queria que eu estivesse em coelho, não correndo com você, fulho. Estamos em cima da área, é o G&G Custan. Você só me pegou no lado da rua, é a história, entende? Não se preocupe, irmão. Qualquer jeito de ir embora, não é minha, irmão. W2 solicitação de guia, onde eles vão? Isso é isso, isso é isso, nós perdemos eles. Agora, nos levamos em algum lugar onde nós podemos entrar, irmão. Caraca, boa. Estou indo para o meu crib, irmão, tá bom? Conseguimos. Boa. Caraca, que missão, hein. E aí, eu sou o cara. E aí, eu sou o cara. E aí, Lope, o Elf já está falando no lado da sua cabeça. Eu vou chegar na carreira, tá bom? Conversar com os Pervo, homies. Ô, merda. Aí é abração, hein. Aqui nós estamos, cara. Você vai ficar com a sua mãe enquanto os homens se derrubam. Caraca o diabo. Não, não, cara. Você é o cara mais e mais como um sni-i-i-ch todos os dias. Não, cara, eu sou o cara que alguém está tentando fazer um papel e não ser morto. Ele é um cara de arroz, cara, eu te disse. Cara, vá pôr uma salada, pôr um cara de arroz, cara de arroz, cara de arroz. Que isso, cara. Essa missão foi louca, hein. Só foi boa. É isso aí, rapaziada. Finalizar esse vídeo por aqui para não ficar muito grande. Vou pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e compartilharem para aquele amigo seus que curte assistir um videozinho de TRP, fechou? É nóis, tamo junto. Tchau, 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 tchau.